Não posso? De repente só medir a cintura, subir na balança, de repente, só um pouquinho. Dia 7, meus parabéns, gente. Uma semana, meu rolo de 30. Será que você já passou do lugar do programa? Será que, de repente, você está fazendo alguma coisa errada? Ou não pode subir na balança, tipo, muito rapidinho, só hoje, só para ver essa semana, né? Não, não pode. Porque, gente, eu julgo, eu entendo vocês. Isso, mentalidade de dieta. É estranho a quantidade de comida que a gente come no rolo de 30. E, melhor de tudo, sem passar fome. Tipo, sério, isso existe mesmo? Fazer um programa alimentar sem passar fome? Aí, detalhe, se você estiver passando fome, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, me chama, a gente passa várias dicas. Mas, é aquela coisa. Você não precisa se preocupar. Porque, se você está seguindo as dicas que eu passei na fase explicativa, me mandando fotos junto com o checklist no grupo, e eu não estou te corrigindo em nada, então, meus parabéns, está tudo perfeitamente dentro das regras do rolo de 30. E você está fazendo tudo certinho. Então, vamos esquecer um pouco a balança, vamos continuar no foco, porque ainda temos vários dias pela frente, né? Hoje é dia 7, então, temos aí mais 3 semanas. Então, fica tranquilo. O que é o emagrecimento, você fazendo tudo certo, é consequência do programa. E, no fim, você vai acabar percebendo que a sua vida vai melhorar em outros aspectos, não apenas no peso, ok? Então, vou deixar o link abaixo, para você entender a diferença entre o 17 e o rolo de 30 e uma dieta. Porque existe uma diferença bem grande e é bem interessante. Ah, e hoje as informações diárias estão bem bacanas também, vale a pena ler. Não deixem de fazer os exercícios no diário. E até amanhã. E aí 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 E aí